olá olá pessoal do meu perfil no youtube no facebook estamos ao vivo diretamente de veneza na itália rafael pro coppio falando aqui pra vocês mostrar um pouquinho das belezas onde a gente está aqui em veneza quase houve um assassinato de celular agora aqui mas tudo aqui também né um olá aí ó para o michel ou mitchell yuki olá galera tá entrando aí tá chegando se você for chegando já deixa aí seu like e vamos juntos aqui eu tô aqui junto com letícia stephanie olha aí que maravilha agora o vídeo ficou mais bonito ah moleque tá bom aí eu rosenvaldo neto tá bom aí cara aqui quer dizer aqui tá muito bom vou mostrar para vocês aqui ó como é que é a vista que eu tô tendo aqui na minha frente olha olha a vista maravilhosa o canal principal aqui de veneza onde passam os ônibus daí é um ônibus tá vendo ó esse barco aí tá passando aí na sua timeline é um ônibus é chamado water bus ônibus de l'acqua porque todo o transporte aqui em veneza é feito por esses canais aqui ó não tem rua as ruas são bequinhos que eles chamaram de gueto né a origem da palavra gueto inclusive é uma origem daqui de veneza ó de novo ônibus para vocês aí as ruas são todas bequinhos venezes muito legais mas olha o cristian reis vestifão aí com a gente fala cristian beleza viajando aí com a gente por veneza na itália olha aqui nossa deu agora um milhão de likes aqui no vídeo muito bonito aqui deixa eu me levantar que tô sentado aqui com um pouco de preguiça só observando a paisagem deixa eu me levantar aqui segura a gente trocar uma ideia melhor então ó veneza o sol hoje tá bonito brilhou ontem tinha uma neblina sinistramente grande aqui não dava para ver muita coisa hoje o sol tá brilhando forte tá brilhando bonito aqui atrás de mim ó essa ponte aqui é uma das pontes nos cartões postais de veneza na itália é a ponte rialto é para rialto mesmo tá é porque o nome é rialto e aí tem essa piadinha infame do procote para vocês aí peraí essa é a ponte do rialto tá e aqui tem a cidade um um dos lados da cidade né que o lado principal onde a gente está hospedado onde fica a piazza san marco fica desse lado aqui depois a gente vai dar um um rolezinho até lá aqui tem um canal que eu já mostrei para vocês bem bonito a isso é que é vida elza francisco valeu elza é muito bom viajar sempre né adoro viajar das coisas que eu mais gosto na vida é viajar e tá aí um pouquinho dessa parte de veneza aqui ó ponte do rialto o canal de veneza tem umas gôndolas aqui atrás ali tem umas gôndolas aqui daqui a pouco o pessoal sai levando turista eu nem perguntei o preço porque eu sei que é muito caro né vamos lá agora um rolezinho aqui pela cidade ó ai a itália é linda adoro a itália e eu amo a itália a letícia aí e vamos passear um pouquinho pelas ruas de veneza na itália vem comigo nesse passeio pelos guetos pelos pelos becos de veneza na itália junto com procópio ali quem tá chegando aí quem tá aí com a gente se manifeste coloca o comentário aí vamos conversar e é muito legal né que lindo valeu angeli oliveira é lindo mesmo não dá um passeio aqui ó lixo estefani vai guiar nossos nossos passos rumo a piazza san marco e vamos lá e opa botei o dedo na frente aqui a gente vai passar daqui a pouquinho pelos guetos de veneza né como eu falei essa palavra gueto e várias outras palavras por exemplo quando uma pessoa fala alguma coisa e age de outra maneira a gente costuma falar que ela é uma pessoa de veneta é ou não é você dizer de veneta então essa palavra de veneta tem origem aqui nessa região aqui de veneza a cidade ela é a capital de uma região da itália chamada veneta então quem é de veneta é daqui dessa região também né e quantos graus aí o lixo tá perguntando aqui hoje tá bonito tempo para ontem tava bem frio ontem deve estar uns quatro graus por aí hoje tem um solzinho brilhando aí tá um pouco mais quente já tá fazendo uns seis sete oito graus aqui agora e quem mais aqui entrou com a gente ó angeli falou que é de veneta e quem mais tem mais gente que a taísa cavalcante falando que a gente arrasou valeu taísa passei aqui é muito caro nem perguntei quanto é mas eu sei que é caro que é tudo cara aqui então tô fazendo um tour de pobre por veneza um tour procurando gastar pouco inclusive uma das dicas aí que eu dou é para você vir ao mercado eu sei que por exemplo o mercado aí você vem ao mercado faz uma comprinha cozinha em casa que é muito melhor por exemplo que comer nos restaurantes aqui que te assaltam né cobram os olhos da fuça é muito lindo valeu cléo o leon valeu a gente já passou direto que a gente tinha que entrar né já estamos perdidos uma das coisas principais aqui de veneza também é você se perder tá deixe se perder por veneza imagina né a gente se perder por veneza é muito chique então tá aí ó olha o gueto já entramos no gueto aqui agora esses guetos são aéreos aéreos como assim a gente tá no nível do mar aqui veneza é composta por várias ilhas mais de uma centena de ilhas se eu não me engano são 117 ilhas por aí veneza que compõem a cidade de veneza né essa daqui é a parte principal onde fica a praça são marco que é o principal cartão postal da cidade né a comida típica daqui de veneza é a comida típica da itália né é muita massa olha aqui ó restaurante por exemplo o macarrão pizza pessoal bebe muito vinho né na itália tem muita fabricação de vinho e essa região toda aqui não na cidade de veneza especificamente mas a região é uma produtora de vinho né tem muitas vinícolas a gente vê isso na estrada tô viajando de carro né então a gente vê muito isso pelas estradas e conta aí ó vamos lá no nosso caminho a loja roxa não sei né pra onde é e era perto de uma pontezinha aqui tudo é perto de uma pontezinha esse é o grande problema e aí pessoal e agora o que tá atrás de mim aí ó e vamos lá a gente segue juntos aqui mostra a arquitetura pois é que a arquitetura bem bonita olha aí os pés vizinhos antigo é tudo muito bonito esses bequinhos são muito legais aqui é uma loja da ferrari quem gosta de fórmula um gosta de carro vai se fazer na loja da ferrari aqui e aqui de muito brasileiro né como em todo lugar da itália e do mundo inclusive ontem tava gravando um vídeo aí o cara falou assim é o cara brasileiro brasileiro estão brotando pois é brasileiros brotam nos lugares é muito 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 brasileiro por aqui também o lindo lugar em sombordes valeu aí isso angeli oliveira uau é isso aí daqui a pouco a gente passa por uma pontezinha eu já mostro deve ter uma bomba lá passando né já mostro pra vocês como é que são os canais aqui em que as pessoas tem um pastor alemão maravilhoso olha uma bomba lá passando ali ó nesse exato momento tem passando ali e todos os canais de veneza é assim né todos são assim a viagem olha a pontezinha o rafael você é um telé a noel estrange falando que eu sou um telé olha que legal aí a gôndola passando pessoal é muito legal hein tem até medo de perguntar quanto custa um passeio desse olha aí esse é um dos canais um dos vários canais de veneza as ilhas são bem pequenininhas né então tem muita ponte pontezinha conectando as ilhas você vê lá do outro lado ó tem outra ponte olha aí né é impressionante é muito bonito mesmo que lugar impressionante é isso aí olha que lindo qualquer lugar que você vira câmera aqui é bonito ó né né dá umas fotos maravilhosas aqui a gente tá tirando muita foto legal tá aí então ó vai virar uma agora ali ó vai virar uma gôndola olha aí bom que ele pousa eu sei que pôs agora no braço acho que não acho que só na praça que os pombos já estão acostumados a isso olha aí que legal e vamos seguir nosso caminho vamos seguir nosso caminho nessa nossa live maravilhosa fantástica sensacional com o Procópio né e vamos lá então e aqui tem muitos restaurantes pega turista também você tem que tomar muito cuidado que nessa área aqui como é a área principal da cidade tem muito turista bom então tem muito restaurante que cobre os olhos da força e oferece o serviço adequado né é muito caro você acaba não comendo bem e ontem a gente comi uma pizza que tava muito boa foi um restaurante que valeu a pena só não valeu a pena o preço que é muito caro uma pizzazinha aí para uma pessoa só 10 euros muito caro isso quase 40 reais pronto aí vamos passar por mais uma pontezinha uma espécie aqui sobe a escada e tá numa outra um outro canalzinho com mais gôndolas passando agora que tem um e olha aí ó vai rolar acidente de gôndola aqui eu acho manda aí para o Faustão domingão do Faustão aiuto ajuda ajuda tá pedindo ali e vai bater olha aí ó vai bater vai bater em ah não bateu os caras são habilidosos e olha aí o tráfego de gôndola e engarrafamento de gôndola aqui e e ali o outro lado e olha que legal né e seguimos seguimos a nossa caminhada aqui seis pessoas assistindo com a gente somos poucos mas somos selecionados quem tá aí se manifesta vamos conversar pessoal comenta aí alguma coisa para a gente não ficar calado aqui né vamos fazer esse tour por veneza na itália olha aí liderados por letícia stefani muito melhor que me ver né aqui 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 também tem muito disso ó as máscaras venezianas né famoso carnaval de veneza né aquelas máscaras são muito bonitas né mas aqui custam os olhos da fuça também então nem vale a pena comprar as máscaras de carnaval de veneza existem aéreas para carros aéreas que você fala é tipo barco né acho que não porque aqui não passa carro aqui não tem carro não Arthur Klete perguntou né aqui não passa carro é só pedestre os carros tem que ficar na parte continental da cidade aí a gente pega um barquinho aqui o water bus e vem para para veneza para esse lugar aqui então nada de carro oi o menor pingente aqui é sete euros o menor pingente é sete euros a gente tá ferrado se quiser comprar lembrancinha aqui tem que ser imã de geladeira que custa um, dois euros esse nosso real desvalorizado aí complica para brasileiro né vamos seguir seguimos então andiamo como dizem os italianos andiamo opa gostou dessa bebida aqui que tem um bagulhinho né esse cordão aqui não tem um bagulhinho né não tem um bagulhinho né não tem um bagulhinho né andiamo 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 Comenta aí, pessoal. Estamos quatro pessoas. Tem pouquinha gente aí. O pessoal tá trabalhando também, né? Opa, paramos de novo. Ó, peixe. Pra quem gosta de peixe aqui, ó. Tem um monte de peixe. Tá vivo esse aqui. Frutos do mar. Esse tá vivo aqui. Vivo? É, esse aqui. Tá se mexendo agora. Aquela lagosta ali? É que a lagosta, o negócio se faz vivo, né? Aí já dá um pouco de... Aí é um pouco complicado. Eu não gosto de ver, não. Vambora. Então, por que tá presa a tatinha dele? Deixar o bicho vivo ali exposto já... Não me atrai. É complicado esse negócio de comer carne, né? A gente come, a gente acha gostoso. Opa, a gente tá errado de novo. Tem um cachorrinho. A gente come, acha gostoso. Mas, ó, o cachorrinho ali, ó. É, a gente come, acha gostoso. Mas quando vê matando ou vê o bicho vivo lá pronto pra ser morto, dá um pouquinho de culpa. Pelo menos em mim dá. Não sei em vocês aí do outro lado. Mas eu não gosto de ver isso, não. Mas, enfim, né? Eu gosto de comer carne. Carne é gostoso. São as hipocrisias da nossa vida, né? Todo mundo é um pouquinho hipócrita. É isso aí. Rafael Prococo filosofando em Veneza, na Itália. A gente já tá chegando, hein, pessoal? Aguenta firme aí que já vamos chegar na Piazza San Marco. Emanuel Júnior, tô aqui. Valeu, Emanuel Júnior. Vamos juntos. Estamos viajando aí. Vou ocupar mais um pit stop. Aqui é um panetone, é isso? Escolha o seu panetone aí. Acho que ele cheira de panetone. Lojinha só de doces. Isso aqui é minha parte favorita, ó. Adoro. Adoro o chocolatinho. Hum, que beleza. Andiamo. Cáspita. E eu vi o cachorro na roupa do cara. Só a cabeça pra fora do cachorro. Dentro do casaco do cara, só a cabeça pra fora, assim. Ah, é. Mais uma pontezinha. Que liga também aí, ó. Os canais de Veneza. Olha aí. Certo. Traga chocolate para os seus alunos. Eu até vou levar, mas eu vou comer tudo. Não tem como passar o chocolate por e-mail, né? Então eu como tudo. Se for deixar a Letícia ir sozinha, ela se perde, né? Já perceberam. Ela passa direto em todas as entradas. Mentira. Mentira. Logo na primeira entrada, lá depois do mercado, já passou direto. Ó, aqui tem marcas famosas, ó. Gucci. Aqui é uma ruazinha um pouco mais chiquezinha, né? Ali na frente, ó. Tem a Lacoste. Olha aí. A famosa marca do jacaré. É bonito, mas o preço aqui é salgado. O preço salgado aqui das coisas, dos souvenirs, né? O pessoal tá meio paradão, não tá interagindo. Vamos comentar aí, pessoal. Deixa o like aí. Deixa o coraçãozinho, deixa a carinha de riso. Ah, aqui é onde a gente tá hospedado. No finalzinho dessa rua aqui. A gente tá hospedado logo ali. E olha como é longe da Piazza San Marco, ó. Ali é onde tá hospedado e é quenteando um pouquinho. Anda só essa retinha aqui. E já sai na Piazza San Marco. Ah, não, não falta. Aí. Essa é a famosa Praça San Marco, a Praça dos Pongos, né? Olha aí, que bonito, né? Essa daqui, ó, é a Basílica de San Marco. Olha que linda essa Basílica. Uma italiana acabou de falar aqui atrás de mim. Belíssima. É Pio Bella. Pio Bella. La Basílica de San Marco. Eco. Olha aí. Aqui, ó, tem a famosa torre. Da Piazza San Marco. O céu tá azul. Hoje tá lindo o dia. Lindo dia hoje. Pra tirar foto, pra filmar, pra gravar Letícia. Olha aí. Ih! E aqui o restante tá praça, ó. A gente fica com um monte de pombo no chão. Tem um carinha no meio ali que fica vendendo alpiste. Acho que é alpiste que ele vende. O pessoal dá de comer pros pombos. E aí vem um monte de gaivota também, olha aqui. Aí fica uma disputa louca de pombo com gaivota. As gaivotas, olha aqui, ó. Tem a patinha. Olha a pata da gaivota como é. Vamos lá. Ah, aqui o zoom. A gaivota tem uma pata pra nadar. Olha aí. A patinha da gaivota é assim. Ela mergulha, pesca, né? E... Aqui... Não tô conseguindo tirar o zoom. Eu não tô conseguindo tirar o zoom. Opa, não. Virou pra mim. Aí eu viro de novo e saio o zoom. Beleza. Então você vê que a gaivota tem ali uma patinha de nadar. Ela tem que mergulhar no rio. Aqui nos canais, no mar, né? Aqui a gente tá à beira do mar Adriático. Pra poder pescar. Mas aqui ela fica comendo alpiste. É óbvio, né? Tem comida a rodo aqui. Deixa eu virar de novo. Olha aí. Ah, você acaba fazendo o que sabe isso daí? Essa tá machucadinha. Tá machucadinha essa. Olha quanto pombo. E as pessoas ficam alimentando aí os pombos, então. Tradicional aqui na Piazza San Marco. Deixa eu fumo e estende braço pra eles. Hã? Estende braço. Vamos ver se um pombo vai... Vai vir na minha mão aqui. Muita gente dando comida. Muita gente dando comida. É um papel que eu tô fazendo agora aqui. Vai, amor. Muita gente dando. Não, não querem, né? Não querem. Não querem. Chega perto assim, ó. Muita gente dando comida. É, eu tô fazendo muito rápido. Tem que vir devagarzinho subindo assim. Ó. Já, eu vou vir, não. Vira aqui pra mim. Eles estão tão condicionados a comerem que ontem, por exemplo, eu só fiz assim, ó. Não tinha nem comida no braço. Ó. Aqui. Só fiz assim. Ó. E eles acham que a gente tem comida. Logo ele vê que não tem e mete o pé. Mas olha aí, meu amiguinho. Olha o meu amiguinho aí. Aê. Ele gostou de mim, ele. Vá. Siga seu caminho. Voe. Voe para a liberdade. É isso aí. Olha o cara ali na cabeça. Vamos lá. Vamos lá. Ih, a cabeça do menino. Você não pode soltar um cocôzão, né? Porque ele dá um cagadão. Olha, ele gostou dele ali, né? Agora gostou da cabeça do garoto ali. Se botar comida pro garotinho, ele vai encher o garotinho de pão. Olha o cara. Gostaram do cara. O que? Um cocôzão. A cabeça do garotinho. Mel appreciated. Coogalo. É isso aí? tricks. A cabeça do menino. Ele não tem medo não. Olha só. Atrava. Respira. Você vai pagar? Isso aí? Vamos. Name. Aqui. Mais... plate. Umaarina. Vamos. ivos. Ah, o cara está botando comida, é isso, na capacidade dele? Aí então um pouquinho da Piatia San Marco Para quem segue aqui o perfil do Procópio A Basílica, a Torre e a Praça em si Aqui embaixo com um monte de pombo Pessoal alimentando os pombos aqui Tradicional em Veneza, na Itália Alimentar pombo na Itália também é chique Olha aí, vai fazer esse realengo Vamos falar que você é doido Aí você vem para a Itália, em Veneza Começa a alimentar os pombos, você é chique Chique no último É ou não é? Vamos andar, vamos caminhar mais um pouquinho aqui pela Praça Que na verdade é a única Piazza de Veneza A única Praça da cidade é essa daqui O início O início da construção dessa praça aqui Remonta ao final do século X Olha só que coisa louca, né? Começou bem pequenininha a praça No final do século X, no ano 900 e pouco E ela foi concluída já do tamanho que é hoje Como a gente já conhece mais ou menos Até os dias de hoje No ano de 1170 e pouco, se eu não me engano Então já no século XII Ela terminou de ser construída Dois séculos aí, mais ou menos Para a construção da Piazza San Marco Como a gente conhece mais ou menos hoje, né? Claro que depois disso ela passou por várias outras reformas E tudo mais Mas do tamanho que é E tudo do jeito que a gente conhece mais ou menos É do século XII A Praça São Marco Desse lugar aqui, Veneza Que já foi, né? É uma república, inclusive, né? Era a República de Veneza A República do Vêneto Já foi um país independente Aí depois A Itália, na verdade É uma curiosidade, né? O país Itália Como nós conhecemos hoje Itália, bonitinho Com o território Que parece uma bota e tudo mais Ele tem menos de 200 anos Tem 150 anos, mais ou menos É um país jovem Apesar de toda a história milenar A Itália, ela sempre foi assim Meio que dividida Subdividida em várias outras repúblicas, né? E do jeito que a gente conhece hoje Com todos os territórios anexados e tudo mais É uma Itália de 150 anos, mais ou menos Inclusive, o último lugar aí Que foi anexado à Itália Que foi a cidade de Trieste A gente, inclusive, esteve lá Ela foi finalmente colocada assim A Itália, de fato Na década de 70 Se eu não me engano Então Você vê aí Essa questão territorialista Na Europa Ainda é uma coisa muito em discussão O pessoal, inclusive Lá de Trieste Muitos não se consideram italianos A gente viu Na rua, assim Escrito Liberte Trieste Que venham os aliados de novo Que queriam chamar os Estados Unidos Chamar a Inglaterra Pra libertar Trieste da Itália Olha que coisa doida, né? Então essa questão territorialista Ainda é muito presente Na Itália Então, beleza Tá aí pra vocês Um pouquinho Das maravilhas E das belezas De Veneza na Itália Céu azul Tudo muito bonito Aqui, ó Vem Vem Filma aí Vamos ver se eles vêm pra mim de novo